Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovos, cumprimentos. Sra. Ministra, na avaliação do PSD, a matéria dos registros e notariado tem ficado aquelas expectativas. Aliás, enquanto estive aqui com toda a atenção ao ouvir o desenrolar desta audiência, tive com a sensação de que quanto a esta matéria dos registros e notariados, me fazia lembrar qualquer coisa. E eu vou dizer o que é, porque quando a V. Exª falou da atualização da tabela dos honorários dos advogados, fez-se luz e então que o devido respeito, que é muito inteiramente justificado, não leva mal de eu dar conta do que é que eu me lembrei. Lembrei-me de uma piada que vi no fim de semana, em que dois eleitores conversam com o outro. Um diz assim, ah, ele disse que depois das eleições vai baixar os impostos. E diz o outro, então diz-lhe que depois das eleições vota o União. É porque, de facto, nós estamos aqui neste âmbito a falar de coisas que estão para acontecer, mas não acontecem. Eu vou dar um exemplo concretamente quanto aos registros e notariados. A gravíssima insuficiência dos recursos humanos e materiais mantém-se. Na legislatura anterior, por impulso do PSD, foi aprovada uma resolução da Assembleia da República que recomendava ao Governo a adoção de seis medidas urgentes em matéria de registros e notariados, as quais, no essencial, continuam por cumprir. A lei orgânica ainda não foi revista e encontra-se ultrapassado o prazo em mais de um ano, o prazo de 120 dias fixado para o efeito. Continua por emitir o despacho destinado a compensar os encargos adicionais com deslocações dos trabalhadores dos registros que se encontram em mobilidade forçada, em concelho limítrofe, etc., 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 por exemplo. Disse, para não ultrapassar o tempo novamente.